Música O criatório quer não ver enganche Bora, pô! Tá faltando o quê, hein? Tá faltando o quê? Já fala. Será que essa é passadora? Mas eu não sei. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Já tá bom. Já cai! Vale aí, você vai ser brigadão. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Para todos que estão aí, pensem em mim. Obrigado. Em vez de você ficar pensando por ele. Em vez de você ficar pensando por ele. Desça em mim, chore por mim. Liga pra mim, não não liga pra ele. Desça em mim, chore por mim. Liga pra mim, não não liga pra ele. Não trai por mim. Não saio por mim. Sinto que eu há muito tempo que eu te amo. Eu te amo. Quero fazer o seu feliz. Quero esperar o seu lado do meu. Pra você ficar pensando na felicidade. A felicidade. Pra mim é você. Vez em mim, chore por mim. Rio bem pra mim, não liga pra ele. Vez em mim, chore por mim. Vez em mim, chore por mim. Vez em mim, chore por mim, não. Sul não마 a amor ou não vôe pra ele. Não deixe... Não chega em pé. Música 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 Hoje, o moleque do cabelo com cheiro de chanato e branco tá aí. Eu devia me mandar pra tu mesmo. É pra tu aí, pra tu. Nossa música é dedicada a todas as pessoas que não gostam disso tudo. É pra tu aí, pra tu. Aos sete anos, eu cortarei o seu cabelo e o batizarei, eu lhe darei o nome santo. Daí me veio a confusão, aos sete anos, eu não sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse, vem cá, meu segundo. Minha mãe chamou e disse, vem cá, meu segundo. Eu não vou chamar de Antônio ou de Francisco Eu não vou chamar de Armando ou de Francisco Eu não vou chamar de Manuel ou Joaquim Então vou homenagear o padroeiro do Ceará Seu nome vai ser José Se não quiser, vai apanhar Zezinho sim mamãe Zezinho sim mamãe Zezinho sim mamãe Zezinho sim mamãe O que é que eu não sei o tempo? O que é que eu não sei o tempo? Eu não sei o tempo. Já que pediram o tempo todo, agora a gente vai tocar Hal Seixas. A gente vai tocar Hal Seixas agora, com uma música que nós temos ensaiado. Essa música é pra gente tocar, velho. A gente passou de mundo. Caralho, faz... Eu acho que desde que eu entrei na banda, a gente fez essa mesma música de Hal Seixas, velho. O que é que tu acha, Felipe? Felipe, acha que sim. E eu acho que nada. Vamos tocar Hal Seixas pra galera, né? A galera pede. Vamos tocar Hal Seixas. Essa música é dedicada pra primo. Só isso. Só isso. Eita! Agora! A galera. A galera. A galera. A galera. Não aconteceu nem com o grande direito Só por ter feliz a magia da noite Só por ter feliz a magia da noite Só por ter feliz a magia da noite Você não me olha e não me dá visão Quero ser um preferente do seu coração Quero ser a magia da noite Só por ter feliz a magia da noite Se você não me olha e não me dá atenção Quero ser um preferente do seu coração Quero ser um preferente do seu coração Quero de nada você Quero de nada você Nós também Quero ser um preferente do seu coração 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 A CIDADE NO BRASIL Agora toca a última pra ir embora Te encontrei toda rebelente tronchada na bola inteira do Buda Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé te meiturida Te ensinei, tudo exalto, revesto, navio, mormento, relação, farra, terra, girar Te falei que era importante competir, mas que mata e pangaram se você não ganhar Te sentou e agora a coisa mais importante é me agradecer nesse momento em toda a minha vida Vamos para a bola, subpretação, cerveja, reflexo, matéria da relatividade A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 Tiago não, larga sua guitarra, larga sua guitarra, larga sua guitarra Música 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 Música